Olá, graça e paz. É difícil muitas vezes, dentro da perspectiva humana, declarar algumas questões do ponto de vista da nossa confiança em Deus. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, ele dá uma declaração ou declarações muito contundentes e firmes no que diz respeito à sua confiança em Deus. Existe um contexto em que Abacuque estava vivendo um conflito bélico de invasão dos caldeus e Judá estava sendo ali preparada, digamos assim, para ser levada cativa ali ao cativeiro babilônico. E esse é o contexto. Havia uma sentença e Abacuque vai dar uma declaração que talvez você conheça muito bem, mas às vezes ela está descontextualizada do fato. Quando ele diz que, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a vide nega o seu fruto, não hajam vacas nos currais e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, Todavia, eu me alegro e exulto num Deus da minha salvação. Bem, Abacuque está fazendo um relato na sua declaração de fé de um caos. Figueira não vai florescer, vide não vai dar fruto, não vai ter vaca, produção rural de Judá, toda a esfera de alimentos, tudo aquilo que provinha para eles, Toda a provisão, tudo aquilo que era necessário para a subsistência humana, rural, financeira de Judá, estava sendo vilipendiada, estava sendo destruída, estava sendo invadida pelos seus inimigos. E quando ele vê esse cenário de caos, ele dá uma declaração de fé, Todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Somos muito tentados a nos vitimarmos, a reclamar, somos muito tentados a transferir culpa, Adão foi o primeiro transferidor de culpa da história. Somos muito tentados a achar inimigos, meu problema é o outro, meu problema é A, B, C. A gente vai citar aí várias pessoas que de fato foram ruins para a gente e é verdadeiro isso. Claro, tem gente que abusa da nossa vida, tem gente que machuca a gente mesmo, tem gente que fere mesmo, isso é fato, tá? Isso é fato. Tem gente que vai abusar da gente, vai nos ultrajar, eu não sei você, mas eu tenho sido ultrajado na minha moral, na minha espiritualidade, ultrajado, jogado no lixo, a minha espiritualidade de uma forma muito difícil. Fui enrolado, brincaram com os meus sonhos, tentaram me comprar com salário mínimo, tentaram jogar minha fé com pagamento de dinheiro, tentaram me calar no aspecto da minha confissão, achando que cargo ou uma função pudesse me comprar. Bem, eu sou corrupto, tá? Eu sou um ser corrupto, pecador, com P maiúsculo, eu tenho corrupção na minha carne, eu tenho pecados, eu tenho deficiências na minha moralidade, na minha espiritualidade e a gente é muito tosco para nos elevarmos perante uns aos outros, sobre os outros, porque, por exemplo, me vem à mente agora quando se fala de pecado moral, quando se fala de pecado moral, tem muita gente que se gaba. Por que eu estou falando isso? Porque para a nação brasileira, falando de Brasil, só tem três pecados, né? Adulterio, roubo e bebida, né? Quem se entrega a um desses três está condenado. Aí eu vou para dois expoentes, eu vou para dois polos, que é pecado. Eu vou começar do mais fraquinho, dentro da nossa visão, não é o mais fraquinho bíblico, tá? É o mais fraquinho dentro do nosso entendimento e compreensão da cosmovisão do que é pecado. Não é porque a Bíblia está dizendo que isto é fraquinho. A gente precisa pontuar isso. Por exemplo, a Bíblia fala que comer demais glutonaria é pecado. Comer muito é pecado. É bíblico isso. E tem muita gente que está pecando só com a comida. Come demais, come desnecessariamente. Quantas vezes eu já presenciei pessoas que passei até vergonha com o fato de que ser servido, a pessoa se levanta ao primeiro da fila e enche o prato e come de forma horrível. Eu tenho uma dificuldade com isso. E fui muitas vezes até questionado porque... Já me disseram porque eu não me levantava para a fila e a minha esposa me servia. E eu nunca falei isso, mas eu não me levantava na fila. Não é porque a minha esposa é minha empregada. Pelo contrário. É para evitar fluxo na fila. É melhor serem um nesse caso do que dois na fila. Mas aí se você acha que o seu marido tem que servir, se servir, não tem problema. Isso aí é uma coisa minha, tá? Isso não é a Bíblia que está mandando isso, não. Isso é uma coisa que eu acho que eu não queria. Eu acho que ela indo lá, servindo a mim e servindo a ela, ou servindo a ela e servindo a mim, evita o fluxo. Então era uma forma de querer descrição. Mas, então comer, comer é pecado. Tá? Comer muito é pecado. Isso é um expoente. O outro expoente é o adultério. É o pecado moral. Onde muitos pastores aí são cancelados. Muitos líderes são pulverizados, né? São dissolvidos com este pecado. Mas Jesus ensina assim. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura... Olha aí. Olha a seriedade de Jesus. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Porque, para a lei, tinha que deitar com a mulher. O adultero era consumado no deitar, no fato de você ter o ato libidinoso, ter o ato sexual. Era a ratificação do pecado. E Jesus não colocou isso. Jesus disse que só pensar. Ai, meu Deus. E aí, quem é que passa? Quem é que passa? Quem é que vai bater no peito? Da sua espiritualidade? Da sua performance espiritual? Das suas citações filosóficas? Dos seus jargões? Refinados por uma teologia séria e apoiada por reformadores? E aí, a gente vê que a coisa é muito grave. A coisa é muito grave. Porque Jesus colocou uma régua. Uma régua muito difícil de ser medida. Um muro muito difícil de transpor da moralidade cristã. Se, por um lado, pensar numa mulher com intenção impura é adultério. Por outro lado, comer demais ou comer desnecessariamente também é pecado. E tem gente batendo no peito. Porque tem uma conta organizada. Porque tem um dinheiro guardado no banco condenando aquele que não tem. Porque paga as contas como se pagar a conta fosse uma coisa absurda. Tem gente batendo no peito porque faz e porque o outro não faz. Acusando o outro de não fazer porque ele faz. Porque ele moralmente... Ele moralmente não se deitou com uma mulher. Ele moralmente... Ele não... É... Cometeu algo tão... Esdrúxulo. Mas vou apenas olhar para uma mulher com uma intenção impura. Macula e revela uma espiritualidade caída sobre todos nós. E isso nos leva a um fato de que nós precisamos do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos estender as nossas mãos e pedir a Deus graça e paz. E pedir a Deus misericórdia. E quando olhar para o outro, para uma igreja, para uma família, para as pessoas... A gente olhar com misericórdia. Porque eu não tenho como transpor a régua da moralidade espiritual sobre ninguém. Porque o meu pecado eu conheço. A minha queda. A minha fraqueza. A minha tristeza. A minha dor. Mas eu posso olhar para esse caos moral. Esse caos social. E dizer... Todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Que faz os meus pés como os da coça. E me faz andar em lugares altos. Andar em lugares altos. Buscar isso de Deus. Estar num lugar seguro. As regiões celestiais. Me parece que a Bacuda que está falando. E Paulo está falando a mesma coisa em Colossenses. Quando ele diz que buscar as coisas que são do alto. Onde Cristo vive e está assentado. É de lado alto. Que venha o nosso corpo. Que venha a graça e a misericórdia sobre todos nós. O Senhor te abençoe. Vamos baixar a nossa bola. Vamos curvar nossas cabeças diante do Senhor. Graça e paz.